Uma equipe do CIG, o Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil, prendeu Carlos Augusto Assunção Soares, de 38 anos, e Sandra Parecida Marques Portilho, de 29, acusados de roubo em Dourados. De acordo com a polícia, a dupla teria assaltado um jovem de 28 anos. A vítima seguia a pé pela rua Joaquim Teixeira Alves, quando foi abordada pela dupla, que estava com uma barra de ferro, e anunciaram o roubo, levando o celular da vítima. Na delegacia, Carlos e Sandra negaram o crime, e disseram que eram apenas usuários de drogas. Não fui eu não, ele ficou fumando a droga dele lá no barracão, fomos embora, eu leguei no barracão fumando, fumando junto, eles estavam fumando junto a droga. Eu não participei de nada, eu só bebi e fumei junto. Carlos e Sandra foram encaminhados para o primeiro distrito policial, onde foram autuados em flagrante por roubo.